A gente tem pessoas responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas pessoas... É. Como assim, controlar o banheiro? A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem tem o nome na lista. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. O intuito dele, do acampamento, é o Fora PT, independente de que forma acontecer. De quem que é esse boneco? É o boneco do nosso movimento, do movimento nas ruas. Ah, é? É do seu movimento? Do meu movimento. Quem é que mandou fazer? A gente mandou fazer, fez uma vaquinha. Quanto é que custou? 9 mil reais. 9 mil reais? É dinheiro, né?